Música Olha eu de novo, do mesmo jeito, porque eu tô gravando tudo no mesmo dia Oi pra vocês, tudo bem com vocês? É a Amy aqui, esse Moza Invisível Bem-vindos a mais um Dia de Veda Hoje eu vou estar aqui compartilhando com vocês, eu acho que é a primeira vez que eu vou falar mal de livros Mas eu vou falar pra vocês sobre as minhas piores avaliações no Scooby e no Goodreads É legal compartilhar quando você não gosta de um livro, sabe? A maravilha do mundo é que o povo tem opiniões diferentes pra conversar Se eu gosto de uma coisa e você não gosta dessa coisa, vamos nos respeitar Então eu já digo isso porque, né, se vocês quiserem me adicionar no Scooby do Goodreads Tem os links aí embaixo do meu Scooby do Goodreads, eu tô sempre acertando todo mundo lá O primeiro livro que é uma... uma versão não muito bonita, uma estrela mesmo É um livro que eu não gostei de nenhum, Amy e Matthew Um monte de gente ama esse livro, eu não gosto desse livro Eu nem consigo lembrar da história dele direito Na verdade eu nem lembrava desse livro, até eu ver um vídeo da Gabi E eu vi ela falando desse livro e ela falou que ela também não gostava E eu falei, gente, Amy e Matthew, eu já li esse livro, eu já não li Parei, fui pesquisar e falei, já li esse livro? Eu odeio esse livro! Era tão ruim, gente, que eu bloqueei da minha memória que eu li esse livro Mas é um livro que conta a história da Amy, que ela é uma garota que ela tem paralisia, eu acho Ela fala através de um monitor E aí tem o Matthew, que ele é um garoto que tem toque E eu acho que ele se voluntaria pra cuidar dela durante a escola, assim Meio que desenvolve um romance dos dois Mas tem umas coisas muito problemáticas A Amy é pra gostar, mas eu odiei, eu detestei ela Por causa de umas coisas que ela faz, que é tipo, o quê? O Matthew também, eu achei ele meio trouxa de aceitar algumas coisas, sabe? As coisas que foi se desencadeando esse livro, eu fiquei tipo, o quê que tá acontecendo? Eu vi muita gente falando desse livro, que era uma versão de a Leonor no par É, eu não consegui gostar desse livro, desculpa, e muita gente gosta, né? O próximo livro aqui, que tem uma avaliação não muito bonita no meu Scooby e no meu Goodreads Tem duas estrelas, esse é um pouco melhor que Amy e Matthew É Maldosas, tá, da Shepard E esse livro é o primeiro da série, de Pretty Little Liars E eu peguei esse livro já, só dando que eu não ia gostar muito, assim Ok, é um livro... a série mil vezes melhor Ih, as capas é horrível, gente É, e eu não gostei não Foi aquilo ali que eu li, e foi isso, e eu não tenho vontade de continuar O outro livro que eu coloquei aqui, que tem uma avaliação meio baixa Eu já mencionei ele anteriormente aqui nesse vídeo É Eleanor and Park, que tem duas estrelas no meu Scooby Eu sei que muita, muita, muita gente ama Eleanor and Park Eu entendo porque as pessoas gostam de Eleanor and Park O meu problema com Eleanor and Park É que eu fui com muita, muita, mas muita expectativa Porque muita gente fala muito bem dele E assim, foi uma queda muito alta, sabe? Eu não gostei da Eleanor, eu fiquei com raiva dela em vários momentos E é uma personagem que assim, que ela tem tudo pra eu gostar Mas eu não gostei dela O Park, eu gostei, ele é um personagem bem legal Sei lá, eu fiquei com dó dele por causa da Eleanor, por causa das atitudes da Eleanor com ele O final principalmente me frustrou Eu acho que ele poderia ter ganhado três estrelas se o final não fosse aquele E eu sei que muita gente defende o final de Eleanor and Park Mas desculpa, é assim, pra quem não tava gostando do livro O final só fudeu, eu entenderia se eu tivesse gostando do livro e o final ser aquele Mas, né, não, eu não gostei de Eleanor and Park Eu acho que esse é o mais controverso desses que estão aqui na lista Porque eu realmente não gostei desse livro Por fim, próximo livro que tem uma avaliação meio em R São dois, na verdade, que é uma combinação que pertencem juntos A Herdeira e a Coroa Que são os livros continuações da trilogia de Associação Eu gosto bastante da trilogia original da Associação Eu não vanglorio de pé essa trilogia Mas, assim, eu li e eu gostei É bem agonha com açúcar, bem gostosinho, sabe? Eu tava de férias, é onde eu conversava no dia O Terceira no romancezinho ali Não sei porque que a Aracast teve a ideia de querer aumentar essa trilogia e escrever esses outros dois livros São horríveis A Herdeira tem duas estrelas no meu Scooby, no meu Goodreads Porque, ok Mas eu achei a Adeline muito chata Eu gostei de um dos personagens Que são os garotos da Associação Que é o Kyle Na Coroa, então, eu dei, tipo, uma estrela Por causa que eu achei muito ridículo Eu achei ridículo com o que ela terminou Eu achei horrível, eu achei horrível Eu não gostei, me descabelei agora Era uma trilogia tão gostosinha a Associação Por que que ela fez isso? Não leiam a duologia final Pelo amor de Deus Vai ler a sereia É daqui a Aracast É gostoso, é leve É bonito Eu amo esse livro Eu amo até mais que a Associação Mas é isso, Profetas Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram desse vídeo Deixe seu like Se inscreve aí no canal Comentem aí embaixo, como eu falei Se vocês gostam de algum desses livros Ou se vocês concordam comigo que eles não são livros bons E eu vejo vocês amanhã Tchau Tchau